Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal PVC Fogo. Nós estamos aqui entregando mais uma obra, esta feita no PVC branco tradicional e totalizando 44 metros quadrados de rebaixamento. Uma casa de 5 cômodos com um tempo de duração de serviço totalizando 1 dia e meio devido a alguns contratempos que nós encontramos pelo meio do caminho durante a execução do trabalho. O mais que nos gerou agradecimentos e deixou o nosso cliente muito satisfeito. E nesta instalação nós trabalhamos com o acabamento pronto para as sancas e não fizemos o corte em 45 graus como costumamos fazer, isto por opção de nosso cliente. Porém, mesmo assim ficou muito bonito. E se você chegou até aqui e pode apoiar o canal, peço que se inscreva, venha curtir, deixe um comentário ou até mesmo compartilhe algum conteúdo que isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas e também avaliar o desempenho do canal. Quer ver como funciona a instalação do rebaixamento de teta em PVC e conhecer melhor suas etapas? Clica no card que vou deixar disponível aí em cima e você será direcionado a um pequeno tutorial que deixei no canal mostrando o passo a passo da instalação do rebaixamento de teta em PVC. Muito obrigado por sua presença!